Bem-vindos pessoal ao curso gratuito de Bolsa de Valores Forex Eminentes. Você vai aprender segredos sobre esses mercados a nível diário. E para você se inscrever para receber esses vídeos no seu e-mail ou em seu Facebook, você se cadastra aqui nesse banner que nós temos aqui na homepage www.traderprofissional.com.br e você se cadastra o seu e-mail aqui ou se cadastra no Facebook. Qualquer um dos dois, tudo o que é relacionado aos vídeos e aos cursos novos, você receberá. Para saber mais sobre mim, clique aqui em Quem Somos Nós. Meu nome é Leandro Santos, sou programador desse site, desenvolvedor do projeto Instituto Trader Profissional e também Trader Profissional, faço operações reais no mercado e sou autor dos cursos e dos softwares e produtos e serviços do site. Bom pessoal, são duas horas aqui em Buenos Aires no Brasil também e a gente vai iniciar uma videoaula que vai falar sobre usar muitos indicadores ou não e por que não usar muitos indicadores. Eu vou estar dando um exemplo de sinais harmônicos, tanto para entrar quanto para sair da operação. Bom, em primeiro lugar, quando a gente vai entrar na operação, eu vou ter um setup, uma estratégia com uma regra definida para eu entrar na operação. Ao mesmo tempo, eu vou ter uma harmonia entre um indicador, um padrão indicado por um indicador e vou ter também outros indicadores indicando a mesma direção e força. Então, se a média móvel 21 indica um ponto de compra e padrões de candlesticks também indicam força e direção para cima e a Profiss Line, que é o meu indicador do método Reversion Profiss, indica também convergência, que indica a direção e força para cima. Então, para a entrada operacional é um ponto de compra. O que aconteceu aqui? Nós temos uma harmonia de probabilidades indicadas para cima, que o mercado vai para cima, que o mercado vai subir, indicada por 3, 4 indicadores, 2, 3 indicadores mais ou menos, porque os candlesticks também funcionam como, não é um indicador, os candlesticks, só que eles vão indicar os padrões e as probabilidades. Então, é algo que nós temos que considerar aos indicadores que vamos utilizar também. Então, muita gente vai falar para mim assim, Ah, Leandro, mas se você usasse 3 indicadores de divergência, se você colocasse o MACD aqui, ou o IFR, e fizesse um Trade System utilizando os 3, colocasse mais médias móveis, colocasse bandas de Bollinger, e por aí vai, você poderia fazer uma combinação invencível, e poderia acertar todas as operações, e por aí vai. Pela lógica, parece que sim. Eu, quando eu comecei no mercado desenvolvendo estratégias, pela lógica, quanto mais indicadores, melhor. E esse é o erro do iniciante. Ele entra no mercado achando que se ele saber tudo de análise técnica, se ele saber tudo sobre todos os indicadores, ele vai conseguir fazer as suas operações serem bem-sucedidas. Só que é o contrário, você tem que usar poucos indicadores, e tem que utilizar métodos que não sejam complexos. Métodos que não sejam tão complexos, pelo menos. Porque quanto mais simples, melhor para você analisar, e mais rapidez, e mais preciso em decidir, entrar ou não na operação, você vai ser. Então, quando você coloca mais indicadores de divergências, mais médias novas e outros indicadores, e outras variáveis, outros padrões, quanto mais variáveis, mais difícil fica. E o principal, você deve entrar na operação quando todos os indicadores indicam a mesma força e direção. E o que acontece é que se você tem vários indicadores, sempre vai ter um ou outro indicador que vai indicar o contrário. E você não vai conseguir entrar, ou você vai ter dúvida para entrar. Então, quando você tem dúvida, quando você hesita para entrar, você vai perder dinheiro. Então, o primeiro passo para você desenvolver uma estratégia, é você trabalhar com poucos indicadores. Então, você me pergunta, quantos indicadores no máximo eu devo operar? Olha, no máximo eu diria, pela minha experiência, até com 5 indicadores, até com 4 indicadores, eu consegui desenvolver estratégias muito eficazes. A minha estratégia tem o que? A média móvel, Price to Endline, Proficy Line e Wall Line. A metodologia Reversion Profits. São 4 componentes indicativos que compõem a estratégia. E são 4 indicadores, portanto. Então, entre 3 e 4 indicadores, preferencialmente 2, é o ideal. Para você, no máximo 5 indicadores, por exemplo, é o ideal. Você pode até utilizar mais indicadores. O importante é você transformar a metodologia em uma metodologia simples. E que não seja tão complexo de você se guiar nas suas operações. Então, para eu entrar na operação, eu vou ter que ter uma harmonia de padrões, indicando a mesma direção, indicado por todos os indicadores da minha estratégia. Para proteger o lucro, porque durante o desenvolvimento da tendência, existem pontos que se o preço romper, tem a possibilidade de voltar tudo contra você. Então, é melhor você proteger o lucro ali. Esses pontos de proteção de lucro tem que ter a harmonia de direção e força e probabilidade de todos os indicadores. Certo? E a saída operacional aqui, por exemplo. Aconteceu uma divergência aqui. Certo? Aqui aconteceu uma divergência. Temos uma estrela da noite aqui. Uma confirmação de um topo duplo. Com esses padrões de candlesticks. Então, caracterizou um topo duplo praticamente. Houve, na realidade, o rompimento. Que caracteriza o que eu chamo de pivô falhado. Que é equivalente a um topo duplo. E esse pivô falhado é caracterizado pela característica de romper a resistência. Porém, o corpo do candlestick não rompe. E, além disso, faz padrões de candlesticks em definição. Eu chamo isso de pivô falhado. Isso é um indicativo de fraqueza do mercado. E que ele pode consolidar ou reverter a tendência. Então, aqui aconteceu um pivô falhado. Mais a divergência na prophecy line. Então, outro indicativo de força. Então, veja. Harmonia entre candlesticks. O pivô falhado, que é um padrão. A divergência na prophecy line. E o que aconteceu? Reverteu a tendência. Então, para você sair, para você entrar. Para você proteger o lucro. Para você colocar o stop. Tem que ter uma harmonia na indicação. De direção e força. E probabilidade de todos os indicadores. Se você vai usar 20 indicadores. Muito dificilmente vai ter harmonia entre os links. Então, você tem que escolher poucas coisas. E escolher seguir um sistema só. E outro fator fundamental. Que as pessoas não tem consciência. A minha estratégia vai funcionar para sempre? Nem a minha estratégia eu posso garantir que vai funcionar para sempre. Mas há mais de 8 anos que eu venho do meu curso. E essa estratégia. Todas as estratégias que tem no curso. Funcionam. Por quê? Porque é um método que tem matemática embutida. E ciência. É um método científico. Então, quando você cria métodos científicos. Você tende a desenvolver estratégias. Que tendem a funcionar para sempre. Porque o mercado você talvez não saiba. Mas existem fatores científicos dentro do mercado. No meu curso. No meu curso. Se você faz o meu curso ou não. Não precisa comprar o meu curso. O que eu estou dizendo é. Se você compra o meu curso. Você vai ver. Que na parte de teoria. Você vai ter. Uma parte científica ali. Comprovada. Que o mercado é regido por. Um pouco de ciência também. Então, quando você cria setups. Com esse tipo de. Com esse tipo de. Fundamento científico. Tende a funcionar. E o que mais acontece. São setups que criam. Eles funcionam durante dois anos. E depois. Ele para de funcionar. O que vai acontecer com você. Se você compra esses setups. Ou se você desenvolve setups. Que são. Que não são científicos. Você pode ganhar durante um, dois anos. E para você saber. Se vai parar de funcionar. Você vai ter que operar. E perder dinheiro. Daí você vai passar um ano. Perdendo dinheiro. O que vai acontecer. Você vai. Você descobriu. Que o método não funciona. Ou talvez. Você vai dizer. Não. Foi só esse ano. Que ele não funcionou. Ou no ano seguinte. Eu vou usar esse setup de novo. Daí você vai no ano seguinte. Perde dinheiro de novo. Daí os dois anos. Que você teve sucesso. Você já perdeu praticamente tudo. Você vai ter que parar. Estudar. Desenvolver outra estratégia. Depois de desenvolver essa estratégia. Você vai ter que testar essa estratégia. E isso pode levar um, dois anos. Então já são seis anos aí acumulados. E daí você desenvolveu outra estratégia. Que não é científica. O que acontece. Você opera durante um ano. Dois anos. Ganha dinheiro. A estratégia para de funcionar depois. Porque ela não é científica. E daí acontece a mesma coisa. Você ganha dinheiro. Depois você devolve o dinheiro para o mercado. Testa uma estratégia. Nova. E entra no mercado de novo. Então pessoal. É muito difícil você. Criar uma estratégia consistente no mercado. É uma das coisas mais difíceis do mundo. Eu acho. Certo. Infelizmente eu consegui. Depois de quatro anos. Ralando. Desenvolver uma estratégia. Que até hoje. Vem dando lucro. O que você tem que fazer. É continuar operando. Tá. Você tem que. Iniciar suas operações. Nos períodos ruins. Você vai ficar negativo. Mas se você continuar executando. Conforme o sistema. Você tende a ganhar. Dentro de um ano. Um ano e meio. Dentro de um ano. Praticamente. Você tende a ganhar. Portanto. O que o Warren Buffett fez? George Soros. Com base na filosofia. De certos mestres dele. Ele também demorou muitos anos. Para criar. E comprovar uma estratégia. Que funciona no mercado. Mais de seis. Sete anos. O Warren Buffett. Já foi mais inteligente. Ele. Estudou com Benjamin Graham. Que criou estratégias. Funcionou durante um tempo. Ele perdeu. Muito dinheiro. Perdeu quase tudo. Ficou na miséria. Depois voltou para o mercado. De novo. Ganhou uma fortuna. E se tornou um mestre. Dos investimentos. Já o Warren Buffett. Não precisou passar por isso. Porque ele contratou. Benjamin Graham. Para ensinar ele. E ele aprendeu. Com esse mentor. Então pessoal. O que você precisa. De um mentor. Porque é o caminho mais fácil. Eu tentei. Tem mentores. Mas infelizmente. Todos os cursos. Que eu fiz de bolsa. Não funcionaram para mim. Eu tive que me virar sozinho. Criar minha própria estratégia. Claro que muito da minha estratégia. Vem de. De outros ensinamentos. Que eu tive. Mas a maioria do que me ensinaram. Principalmente de manejo de risco. Tudo errado. Tudo errado. E é por isso que a maioria do pessoal. Que vai para certas escolas. A grande maioria. Infelizmente. Quebra. Porque. É. Realmente. Não tem fundamentos consistentes. A estratégias deles. Então. Eu tive que ralar. Quatro anos. Para criar minha própria estratégia. Então. É muito mais fácil. Se você. Me escolhe como mentor. Ou outro mentor. Não precisa me escolher. Mas se você. Escolhe um mentor. Para te ajudar. A. A. Usar uma estratégia. Que funciona. Porque vai ser muito menos doloroso. E o bom da minha estratégia. É que ela é científica. Há mais de oito anos. Ela continua funcionando. Então. Se você. Usa minha estratégia. Você tende a. Continuando. A usar essa mesma estratégia. A continuar ganhando dinheiro. Então. Veja. Toda essa demonstração. Toda essa filosofia. É. Contada. Para vocês aqui. Veja. Como que é difícil. Ganhar. Dinheiro. Nesse mercado. Então. Tem gente que acha que é fácil. É difícil. Tá. Principalmente. Se você quer criar uma estratégia. Um setup. É difícil. Se o seu setup. Não é científico. Você sabe. O que pode acontecer. Você pode ganhar durante dois anos. Depois perder nos próximos dois anos. E ainda ficar negativo. Depois ainda ter que criar outra estratégia. Então. Isso acontece. Direto. Direto. Então. Quando você está ganhando dinheiro. Não. Bata a mão no peito. Diga. Eu sou o melhor. Porque você pode. Tá. Indo pro caminho. Pra perder. E devolver tudo que você ganhou. Se você está com a estratégia errada. Por isso que é importante. Você ser humilde. E tá sempre monitorando. Sempre se policiando. Sempre estudando. Então pessoal. As videoaulas. Hoje. Não tem como fazer com câmera. Eu tô sem internet. Tô indo pro shopping. Pra acessar a internet. De lá. Pra postar os vídeos. Pra me comunicar por e-mail. Também. Pra fazer. As operações de fórex. Então eu não tenho. Vou ficar uns 10 dias. Até a internet. Se instalada. Na minha nova. No meu novo apartamento. Que eu aluguei. Aqui em Buenos Aires. Certo. E. Vou ficar por aqui. Amanhã a gente. Tá de volta. Compartilhe o vídeo. Com seus amigos. Até mais. Tchau. Tchau.